Acabando a guarda metropolitana, acabando de fazer um fragança. Aqui a equipe do... Ronaldinho, Ronaldinho, e aí? Padrão. Padrão. Ele é metro. Aqui acabamos de... A guarda metropolitana acabou de pegar... Acabou de pegar o pessoal desmanchando o carro. Tem um gol, tem vários carros que já estão sendo desmanchados aqui, e a gente dá apoio. Olha o outro. Olha os carros. Olha aqui, ó. Outro carro está sendo desmanchado. Esse carro aqui foi roubado ontem ainda. Foi roubado ontem. Está sendo desmanchado. Roubado ontem, é? Foi roubado ontem. Deu registro. Deu registro de entrada de roubo ontem, lá no CIOPE. Esse aqui, ó. E nós pegamos ele com a bicicleta cheia das peças que tiraram aqui. Estava com a bicicleta, já indo para Taquari, para o rumo da Capadocia. Olha aí, quebraram hoje, se viram, quebraram hoje, que eles confessaram.